E aí pessoal bem vindo ao canal do seu nome Gusta Games e hoje estamos de volta aqui com assassins creed black flag e a gente parado aqui nessa ilha onde te roubou aquele armazém então aqui já era só ver onde a gente precisa ir agora a gente tá aqui beleza a gente precisa ir lá tá vamos voltar aqui para o navio a gente conseguindo aquela outra ilha lá beleza Ah tá deixa eu só tentar fazer uma coisa aqui que falar que eu podia fazer viagem rápida vamos ver aqui ó a parte x boa garoto e a gente vai direto pessoal não tem que ficar esperando a viagem toda vai ter que cortar a viagem vamos lá já chegamos aqui na ilha ok e vamos ali aonde está no nosso objetivo eu acho que conversar com os piratas aqui é isso mesmo defesa apropriadas um brinde a nossa república pirata rapazes somos prósperos e livres e estamos fora do alcance de reis clero e coletores de dívidas quase 500 homens agora juram fidelidade à irmandade da costa em nassau é um belo número verdade porém nos faltam defesas mais robustas se o rei resolvesse atacar a cidade seríamos esmagados então vamos encontrar o observatório se ele fizer o que esses templários afirmam seremos invencíveis essa tolice de novo não quer isso é história para crianças eu me refiro a defesas apropriadas roubar um galeão mudar todas as armas para um único lado seria uma bela decoração para um de nossos portos não será fácil roubar um galeão espanhol inteiro tem algum em mente tenho sim senhor eu lhe mostrarei é uma baleia gorda e lenta e aqui a gente vai ter que roubar então um barco galera então vamos voltar nosso navio para a gente conseguir vou lá roubar ele e o táxi dos espanhóis não foi sim em meio a um furacão pouco antes da frota do tesouro ser jogada contra a costa a carga transportada era tão rica quanto dizem mil vezes isso eu diria que um milhão de libras em reales foi afundado naquele dia louvado seja o furacão do diabo talvez eu tenho um mergulho por lá ou podia ver o que consigo resgatar mergulhar nos destroços seria uma bela mudança de ritmo para nós sem necessidade de violência contra mercadores e tal ora esta foi uma conversa macia vindo de um pirata e eu mais que concordo salvemos confronto de espadas para os militares e então aquilo entra em nosso caminho bom beleza ele parou de falar agora e a gente vai ter que entrar de novo aqui na área restrita eu não gosto muito passar por aqui porque os caras ficam tentando me bombardear vamos lá usar a laneta para identificar seu alvo eu tenho que tomar cuidado para ninguém me encontrar aqui vai devagar não sabemos o que vamos encontrar como observar através de uma cachoeira não sujeis as calças rapazes eu cuido disso beleza aqui é um briga acho que é um briga normal e não é o que a gente procura a tempestade capitão parece feia ali normal beleza não tô achando esse cara cadê ele ok tem que tomar cuidado só com a cachoeira e se não tem aquele estufão vamos ver se tem alguma coisa para cá tem uma canoeira ali tem alguma coisa para cá não vi mas para cá nada caramba cadê esse navio opa não não é mas para cá vamos ver se eu acho tomara que eles não me identifique para lá vamos para lá bom tem dois barcos aqui cadê esse cara oh deve ser esse aqui oh esse aqui mesmo caramba eu fui virar porque o outro não estava me enxergando ali e eu acabei de sincronizar porque eu perdi o alvo que beleza tá vamos de novo vamos agora tá atrás dele fique no alcance do navio ao mesmo tempo que evita ser detectado é o que eu vou fazer mais belas eu quero mais belas segurai-vos não era eu achei que era aquela onda devastadora lá mas não é vou tentar chegar mais perto dele para não perder ele de novo tomar cuidado para não ser detectado beleza ah caramba ele vai me ver ele vai me ver ele vai me ver como é que eu vou passar ali cara ah não tem como passar a nossa eu vou bater de frente com esse cara aqui silenciar esse banco dá-me velocidade preparai-vos a soltar as velas não 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 você não me viu cara você não me viu vai 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 corre 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 beleza garoto agora a gente precisa voltar para lá para não perder o naviozão que droga velho tá eu tentava fazer a mesma coisa que esse cara passar por trás dele nossa meio difícil aqui pra cá ok agora só seguir ele beleza garoto estamos chegando perto de novo ainda bem que nosso navio é mais rápido que o dele cara senão a gente é river as caras drogas drogas droga drogas 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 vai vira 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 ver e vai ali 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 mundo foco agora eu comigo eu ia saber que ele é marinar Federal Temer e Então, vamos lá. Acho que agora a gente tá chegando. É, velocidade rápida não é muito boa. Não, ele vai manobrar de novo. Ele vai manobrar de novo. Vai, vira. Beleza. Toma cuidado, cara. Senão ele vai ver a gente. Ok. Nossa, que demora pra chegar no destino. Anda. Não. Uh. Passou direto. Não, não tem ninguém seguindo a gente, não. Vambora, vambora que não tem ninguém seguindo. Vambora. O mais rápido possível pra chegar atrás desses caras aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Charles Fane. Ele é tão generário quanto possível. Um velho amigo teu? Não chamaria de amigo. Mas, estamos neste tipo de trabalho. Há tanto tempo que na volta, a gente lhe dá fornei. Tá. Então, agora ele vai atacar alguém. Ou ele vai atacar a gente, ou vai atacar o... Os caras ali. E a gente vai ter que atacar eles. Vamos ver. Uh, droga. Beleza. Achei que eles iam me acertar agora. Só fugir, será? Ai, caramba. Nossa, eu acho que eles me acertaram agora, hein. Ah, me acertaram um pouquinho só. Então não tem problema. Ah, droga. Eu vou ter que passar no meio dos morteiros. Ah, droga. Tá, vamos acertar esses caras. Morteiro. Agora você pode disparar morteiro a longa distância. Segura o LB pra ativar o modo mira de morteiro e use R pra mirar. Aperte RT pra disparar. Ok, será que era aquilo que ele tava usando na gente? Vamos lá. Não faz nada no barco dele. Oi? Acertei alguma coisa? Morre. Eu tô vendo que eles estão atirando. Afundei. Boa, garoto. Afunda, afunda, afunda. Nossa, será que demora pra fazer? Fogo! Estou atirando! Querem nadar no fogo, é? Já era. Estou atirando! Miram madeira! Para o fogo! Estou atirando! Morreu, beleza. E agora? Pronto para atirar, senhor! Tô tentando. Não, acabou a minha... Ah, acabou a minha bala, velho. Que putaria? Fogo! Beleza. Puta, o cara não caiu ainda. Duro que não tem mais mesmo, ó. Ele não recarrega. Uh, droga, 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 droga. Estou atirando! Não faz isso comigo não, velho. Fogo! Vamos no modo convencional mesmo. Estou atirando! Não, 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 não. Maldade, maldade. Sai, sai. Puta, só falta três, cara. Fogo! Acertei alguma coisa que não era para acertar, velho. Fogo! Foça, água! Foça, água! Foça, água! Eita, droga. Fogo! Não, agora tem o grandão junto, ó. Agora ferrou. Fogo! Para atirar, senhor! Aí, vem! Ah, droga! Puta, eu... Eu peguei o navio inglês também ali, sem querer, eu acertei ele e fodeu tudo aqui. Tá, vamos de novo. Vou tentar escapar agora dos morteiros de boa, vamos ver se eu consigo. Porque atirar nele não dá, já percebi isso. Tá, vamos desviar aqui dos morteiros. Pronto para atirar, senhor! Não, aqui, pronto para atirar. A gente não vai atirar nele, não. Vamos só desviar agora. Boa, garoto. Volta, volta, volta. Fogo! Só acerta a salmoura. Beleza. Vai mais, vai mais, vai mais. O porto não se acertar no momento. Droga, droga. Nossa, que cagada que eu fiz, cara. Não dá nada, não dá nada. Vamos escapar. Vira, 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 vira. Eu acho que agora não vai acertar. Beleza. Passamos, passamos. Boa, garoto. Tá, agora é aquela hora que a gente vai ter que afundar os caras, então. Tá. Vamos ser mais rápido agora? Solta. Tchau. Estão na fila do inferno. Foi dois. Não, só foi um. Como assim? Só foi um. Estou atirando. Morre. Foi. Boa, garoto. Beleza. Falta... Um monte ainda. Falta seis. Vamos pegar esses caras de lado. Vamos ver se aqueles dois, ó. Se acertar aqueles dois, vai ser uma beleza. Beleza, acertou mais um. Derruba. Beleza, faltam só quatro. Tchau. Tchau. Vamos dar um daninho nesse cara aqui também. Tchau. Beleza, faltam só dois. Vamos pra cá, pra cá, pra cá. Preparar para o impacto. Fogo. 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 Dorme. Maldito. Fogo. Foi. Beleza. Nossa, conseguimos. Agora foi mais fácil do que o anterior. Vamos bem agora, hein? Ele está indo para aquela ilha. Conheço o lugar. Uma fortaleza natural usada por um capitão francês chamado Ducasse. Julian Ducasse, o Templário? O nome é esse. Não sabia que ele tinha um título. Conheço o homem. Ele reconhecerá meu navio, pois esteve em Havana. Significa que ele vai se perguntar quem o está navegando agora. Não correrei o risco. E eu não quero perder aquele galeão. Vamos pensar a respeito. E talvez esperar que escureça antes de subir a ponta. Beleza. Vamos fazer a missão outra hora. Conseguimos concluir com 80%. A gente vai esperar a escurecer para ir atrás do navio, então. Vamos tentar só pegar essas coisas aqui, então. Beleza. Levantar esses panos andando. Vamos lá, garota. Vamos aqui. Beleza. Pegamos bastante coisa. Tem mais um aqui, ó. Beleza. Vamos pegar isso aqui. É bom, porque agora eles não vão mais me atacar. Essa é a parte importante. Então, beleza. Menos mal. Vamos só resgatar mais esse sinal, foi aqui. E beleza. Vamos voltar agora. Deixa esses caras para trás. Vamos ao nosso objetivo. Uma visão em inglês batendo no espanhol. Não, 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 cara. Não bate em mim, não. Pelo amor de Deus. Sua anta. Que vontade de atirar em você. Você nem imagina que vontade que eu estou de atirar em você, velho. Preciso arrumar o Gralha, velho. Puta, ele está com dois só de vida. Vamos lá. Acho que a gente deve estar perto. Nem vou cortar a viagem aqui, porque acho que a gente deve estar muito próximo. Deixa eu ver. Ah, está um pouquinho próximo, galera. A hora que eu chegar lá, eu falo com vocês de novo. Pessoal, estamos chegando aqui, ó. Está a 400 metros ali para frente. E eu acho que... Já a gente vai entrar na missão. Beleza. 200 metros, rapidinho. Já chegamos. Um único louco. Iniciar a missão. Beleza. Aborde navios para roubar sua carga. Use a carga para melhorar o Gralha em uma capitania de porto ou na cabine do capitão. Vamos começar a nossa missão aqui, pessoal. Cavaleiros. Como é de costume entre o nosso povo. Nós não pulamos de cabeça sobre as ordens de um único louco. Em vez disso, agimos de acordo com a nossa própria loucura coletiva. O objeto da nossa atenção é um galhão de vela quadrada. E o queremos pela vantagem que trará a nação. Então, colocarei-o em votação. Todos em favor de invadir esta enseada e pegar o navio. Batam os pés e gritem sim! Aqueles que se opõem, chorem. Não! O conselho do rei nunca foi tão unificado. Se eu não estou enganado, essa aqui é a missão que a gente faz na demo que teve do Playstation. Eu fiz lá na BGS, galera. E ele falava, tipo assim, o início era o mesmo. Só que estava em inglês, então não tenho certeza. Mas eu estou achando que essa é a missão que a gente faz na demo que teve lá do Playstation 4. Quer dizer, na demo do Assassin's Creed, né? É que eu joguei no Playstation 4 lá na BGS. Vamos continuar aqui. Vamos alcançar para lá. Vamos ver, daqui a pouco eu vou lembrar. Isso aqui eu não fiz, com certeza eu não fiz isso aqui na missão. Eu tenho certeza absoluta que essa parte a gente não passou. Vamos para cá. Boa, garoto. Tem uma coisa para lá. Tá, vamos subir aqui. Eu acho que é por aqui. Beleza. Tá, agora a gente precisa ir para lá. Ok. Como? Ah, aqui na parede tem o negócio. Boa, garoto. Tem uma coisa aqui em cima? Acho que tem um fragmento aqui em cima. A gente já pega ele já. Boa. Nossa. Beleza. A gente vai para lá. Beleza, garoto. Não, não. O que é isso? Droga. Boa. Acho que a gente consegue ir agora. Chegue a saída da selva. O que foi que eu fiz, velho? Aqui, para cá. Ah, aqui, ó. Beleza. Mais um baúzinho. Consegui balas. Tá. Vamos cair aqui. Sem se matar. Boa. Vamos para lá agora. Ok. Está bem parecido mesmo com a missão que a gente faz, galera. Mas não tenho certeza. Não me recordo. Falo bem a verdade para vocês. Vamos para cá. Quer saber porque a tripulição não me ajuda, né? Sobe. Pronto. Boa, garoto. Nossa. Tem um lagarto aqui. Passa no meu pé. Beleza. Ok. Tem alguém aqui. Tem um cara ali, ó. Eu vou pegar ele já. Chega aí, mano. Ah, vou pegar ele na corrida. Se dane. Boa. Tem mais alguém? Não tem. Vamos continuar. Cara, eu tenho aquela certeza. Essa é a missão mesmo que a gente faz na demo. É a mesma floresta, velho. Tá. Vamos tentar pegar esse cara desprevenido. Vamos ver se eu consigo. Boa, garoto. Sem ninguém me ver. Tchau. Dormiu, dormiu, dormiu. Agora que ele lá tá vindo. Chega aí, mano. Chega aí que eu vou fazer um carinho em você. Já era. Dormiu também, hein. Beleza. Onde a gente precisa ir? Aqui tem uma coisa. Nada. Tem um baú aqui pra cima. Tem um cara aqui também. Cadê ele? Tá ali. Será que eu pego ele na corrida? Não pego ele na corrida. Ai, droga. Não tô vendo, não tô vendo. Dormiu, 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 dormiu. Dormiu, dormiu. Tá. Tem um ali agora. Que vai morrer já já. Chega aí, mano. Tá meio assustado. Será que ele não vai sair dali? Então a gente vai levar. Vai passar lambida nele. Beleza. Passamos aqui de boa. Passa. Tem um fragmento aqui em cima. Tá, e como é que eu pego ele? Beleza. Que droga, velho. Deixa quieto, velho. Opa. Ah, você não viu. Você não viu. Chega aí. Agora você vai ver. Tá perdido, cara? Tchau. Dormiu. Queria pegar aquele fragmento, velho. Mas eu nem imagino como é que eu chego lá em cima. Ele podia subir em árvores, né? Seria uma boa. Tá, não tem ninguém pra cá. Vamos continuar. Não, velho. Passa por baixo do negócio. Beleza. Uh, chegamos aqui, ó. Beleza. Eu morri numa dessas, galera. Na demo. Eu morri numa dessas escadas. Acho que foi naquela ali mesmo. Eu fui pular e eu esqueci de pular e eu morri. Bom, então a gente tá na demo mesmo. Tenho certeza disso. Só tem algumas coisas alteradas, pelo que eu tô vendo. Mas beleza. É uma coisa bem básica. Só que acho que eles fizeram aquela parte lá pra fazer uma demonstração mesmo do jogo. Foi aqui que eu morri, ó. Nessa parte. Eu esqueci de pular e cair. Fui pro pau. Nessa parte aqui. Agora que eu lembrei. Beleza. Bom, pelo menos dessa vez eu não morri, hein. Tô melhor já jogando. Uma coisa pra cá. Nada. Solta. Pra cá. Tem um fragmento ali em cima. Será que eu consigo pegar aí? Porque ali eu poderia conseguir pegar, né? Sacanagem não pegar, né? Ah, não, cara. Puta. Que sacanagem, velho. Aqui, ó. Boa, garoto. Esse é meu. Sério, passamos. Beleza. Se eu não me engano, a gente tem que matar um capitão no final dessa missão. Se for ela mesmo, né? Tem um cara que parece meio bêbado ali. Pera, acho que não tá mais. Tá, deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui, cara. Aquele grandão ali é chato de matar. Ah, droga, velho. O grandão ouviu também o Assobiano. Que mancada. Vamos matar esse cara aqui. Vamos pegar a espada. Olá. Facilão. Sai daqui. Na demo eu não tava conseguindo nem desviar dos golpes, galera. Eu lembro disso aí. Sai daí. Morreu. Morreu também. Eu fui muito, muito mal na demo. O cara acertava a espadada em cheio de mim. Mas aí, ó. Tá aí, é pronto. O problema é o controle. Só que não, né? Beleza. Vamos pra cá. Ih, droga, 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 droga. Ele me viu. Solta, solta. Cara, você vai levar um tirão. Vamos. Vamos. Peraí, peraí. Vamos mirar nele. Que ele vai levar um balaço. Passou. Droga, não matou. Eu li a cabeça. Agora morreu. Morreu. Falta você, cara. Não teve nem chance. Nem chance. Beleza. Vamos pra aqui por trás. Tem dois lá na ponta. Não é um só, não. É dois mesmo. Deixa eu ver como é que eu vou matar aqueles dois. Que droga, ele me viu. É, só faltou você. Isso vai ser mais fácil. Pra matar. Boa, garoto. Vamos continuar. Eu acho que a gente tá chegando próximo ao navio. Beleza. Aqui é onde tem um monte de casa agora. Beleza. Me lembro, me recordo bem até. Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer. Tentar evitar combate. Dormiu, dormiu. Ninguém viu. Você vai vir aqui, cara? Se for vir aqui, eu já vou matar você agora mesmo. Beleza. Droga, me viro, me viro. Já era. Nem tô aqui. Beleza. Vamos continuar pra cá. Quem me viu? Quem me viu? Mentira, cara. O cara não me viu, não. Se ele for vir aqui, vai morrer. Chega aí, mano. Chega aí. Não, chega aí. Eu quero matar você agora, velho. Me encheu muito o saco, velho. Tem hora aquele cara ali, ó. Vamos tentar saquear esse cara aqui, porque daí eu consigo subir, ó. Bom. Beleza. Chega aí, chega aí. Sou eu aqui dentro do mato. Morreu. Dormiu. Tá, deixa eu pensar pra onde eu vou ir agora. Tem um cara ali, ó. Ele não vai me escutar subindo daqui, velho. Não tem onde eu me esconder. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Tem um cara lá. Será que ele vai vir pra cá? Acho que ele não chega tanto aqui em cima. Dormiu, dormiu. Tô aqui, cara. Chega aí, chega aí. Chega aí que eu vou fazer um carinho em você. Vou dar uma lambida. Vou logo lhe passar a lambida aqui, ó. Pronto. Agora falta aquele cara ali. Nossa. Matei ele com ataque aéreo ainda. Boa. Tem alguma coisa aqui? Não, não consigo fazer nada com aquilo ali. Tem só um cara lá embaixo agora que eu vou tentar descobrir como é que eu vou matar ele. Eu acho que eu vou matar ele na corrida mesmo. Vai ser o mais fácil. Agora. Vou vir por trás aqui, ó. Não vai ver nem de onde ele morreu. Boa, garoto. Agora dá pra gente chegar no navio de boa. Dessa vez eu vou tomar um caminho diferente do que eu fiz na jogatina lá da BTS. O caminho mais fácil. Boa, boa, boa. Estamos chegando no navio já. Estamos chegando. Tá, estamos aqui no navio. Vamos subir. Subindo. O importante é matar ele. Pelo que eu me lembro, se eu matar ele, acaba a missão. Então, vamos tentar matar ele primeiro. E já era o resto do pessoal. Sobe, sobe. Ninguém vê eu subindo aqui, né? Isso que é incrível. Beleza. Fica de boa, cara. Você vai morrer. Vamos encontrar ele. Ah, tá lá. Seria uma boa conseguir pular daqui de cima, né? Já ia matar ele daqui mesmo. É. Não consigo. Essa é uma parte ruim. Também eu tô 26 metros aqui de cima? Caramba. Lógico que eu não vou conseguir. Gancho, segura RT mais A enquanto corre. Tá. Opa. Gostei disso aqui, hein? Mas ele me viu. Opa, matei a pessoa errada. Volta. Não. Droga. Mata ele. Nossa, matei ele. Tão corajoso como um tiro de mosquete, mas bem menos afiado. Ah. Mas não posso correr o risco de tu avisarem os teus amigos templários que eu continuo de pé. Tenho pena de ti, Bokinier. Depois de tudo o que vestes. Depois de tudo o que mostramos sobre a nossa ordem. Tu ainda abraças a vida de um bandido ignorante e sem rumo. Ah. O que é isso? Um simples furto é o limite da tua ambição? Tua mente não é capaz de compreender a extensão da nossa? Todos os impérios da terra abolidos. Um mundo livre e aberto. Sem parasitas como tu. Quem lhe quer que tu troveras só de frutos e tu insucesso? A enceada é nossa! Ok, conseguimos roubar o barco gigantesco. A enceada. Não consegui nenhum, 80% só. Ah, mas conseguimos a missão. Bom galera, mas é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de dar aquele like. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo um canal, se inscrevam nele, galera. Ajuda demais na divulgação. Demais, demais mesmo. Bom, vou ficando por aqui. A gente vai sair fora da ânibus agora pro jeito. Mas eu não vou mostrar isso pra vocês porque eu não curto essa parte. Bom, eu fico por aqui. Fica meu abraço e um até mais. Fui pessoal! Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri